Porto Alegre, valerosa, com teu céu de azul, és a joia mais preciosa do meu rio grande. Ô, 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 tá só, ô, 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 tá só. Vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente popular, vem lutar aqui com a gente, com coragem de mudar. Vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente popular, vem lutar aqui com a gente, com coragem de mudar. Porto Alegre tá mudando, vai mudar ainda mais, um governo transparente, é assim que a gente faz. Ô, 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 ô Taça, ou a gente taça, ou a gente taça, ou a gente taça, ou a gente taça Vem com o taço pra frente popular De no sul, duas mulheres são belações de uma cidade São a vida e seu pulsar, o caminho de uma estrela, que é do povo pra brilhar Porto Alegre é diferente, um lugar que inclui a gente Onde se decide junto, nosso rumo sem parar E vai de Tarso pra estrela brilhar, e vai de Tarso com a frente popular Aqui a gente participa de verdade, vota na cidade, vai de Tarso pra ganhar E vai de Tarso pra estrela brilhar, e vai de Tarso com a frente popular Aqui a gente participa de verdade, vota na cidade, vai de Tarso pra ganhar Porto Alegre é como a gente, sempre em frente a superar Cada dia mais consciente, dá sua força popular Porto Alegre é a identidade, um exemplo de vontade Porque aqui não se promete, nosso sonho é realidade E vai de taço pra estrela brilhar, e vai de taço com a frente popular Aqui a gente participa de verdade, volta na cidade Porto Alegre quer continuar mudando Vamos construir juntos um futuro melhor para todos Volta na cidade, vai de taço pra ganhar Eu quero alguém que me dê esperança Eu quero alguém com a cara da cidade, o jeito certo da mudança Eu quero alguém de alma tranquila Eu quero alguém que seja tão forte como o sol que brilha Eu quero alguém que sempre onde passa Respeite a cidade, que ouça e que faça Eu quero alguém com jeito e com raça Eu quero Eliseu, eu quero fugaça 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 Eu quero a cidade com toda a sua graça Nas ruas, nas casas, nas vilas, nas praças O amor não acaba, a paixão nunca passa Eu quero Eliseu, eu quero fugaça 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 Eu quero a cidade com toda a sua graça Nas ruas, nas casas, nas vilas, nas praças O amor não acaba, a paixão nunca passa Eu quero a cidade com toda a sua graça Eu quero alguém que me dê esperança Eu quero alguém com a cara da cidade, o jeito certo da mudança Eu quero alguém de alma tranquila Eu quero alguém que seja tão forte como o sol que brilha Eu quero alguém que sempre onde passa Respeite a cidade, que ouça e que faça Eu quero alguém com jeito e com raça A gente quer de novo fogaça 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 Eu quero a cidade com toda a sua graça Nas ruas, nas casas, nas filas, nas praças O amor não acaba, a paixão nunca passa A gente quer de novo fogaça 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 Eu quero a cidade com toda a sua graça Nas ruas, nas casas, nas filas, nas praças O amor não acaba, a paixão nunca passa O amor não acaba, a paixão nunca passa A gente quer de novo fogaça 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 Pode escrever, compartilhar, pode dizer e comentar Pode seguir e twittar Porto Alegre melhorou e vai melhorar Vou de doze, Fortunati melhorou, vai melhorar Com Melo e Fortunati todos nós vamos lá Vou de doze, Fortunati melhorou, vai melhorar Sou doze, Fortunati todos nós vamos lá Um, dois, confirma Fortunati Eu sei que dói aí dentro do peito Essa descrença e se desesperançar Parece mesmo que não tem mais jeito Nem nada, nem ninguém pra acreditar Mas eis que chega enfim aquele dia Em que o sol volta a nascer e a iluminar Sorrindo colorido no Guaíba Lembrando que a gente é pra brilhar Nossa cidade agora se levanta E vê um novo tempo começar Pra fazer diferente, pra fazer com a gente Agora vale a pena acreditar Te amo Porto Alegre em cada manhã Uma nova atitude é Marquesa Vem fazer com a gente Vem fazer com a gente hoje e o amanhã É um novo tempo, é Marquesa Marque a coragem, marque a seriedade Marque transparência, Marquesa Marque segurança, marca educação Marque mais saúde, Marquesa Marquesa Te amo Porto Alegre em cada manhã Uma nova atitude é Marquesa Vem fazer com a gente hoje e o amanhã É um novo tempo, é Marquesa Agora é assim, é sem promessa fã É Gustavo Paim e Marquesa Te amo Porto Alegre em cada manhã Uma nova atitude é Marquesa Vem fazer com a gente hoje e o amanhã É um novo tempo, é Marquesa É um novo tempo, é Marquesa Quero ver esse sorriso A cada segundo Quero sempre esse pôr do sol Mais lindo do mundo Porto Alegre, meu amor Minha vida, o meu lar Hoje sempre, cada vez mais O meu lugar Enche o peito de esperança Como um sonho de criança Porto Alegre a cada dia Te quero mais feliz Pega o rumo do futuro O caminho mais seguro Com os pés no chão Pode acreditar Porque aqui a gente sabe Que sempre chega lá Vai com quem conhece Teus caminhos na palma da mão Põe a tua marca Toca junto em frente Sempre a toda hora Escreve hoje a tua história Escreve hoje a tua história Constrói o amanhã Para quem sabe o que fazer O tempo é agora Vai com quem conhece Teus caminhos na palma da mão Põe a tua marca Toca junto em frente Sempre a toda hora Escreve hoje a tua história Constrói o amanhã Para quem sabe o que fazer O tempo é agora Tamo junto Porto Alegre Melo toca pra frente É quem tá sempre junto da gente Tamo junto Porto Alegre Melo toca pra frente Com ela a gente pode contar Tamo junto Porto Alegre Melo toca pra frente Com ela a gente pode contar Alegre Com ela a gente pode contar Melooca Seguhe E Eu Obrigado.